Minha garganta Quando não te vejo Vem um desejo doido te gritar Minha garganta arranha Tintos e azulejos Do teu quarto Da cozinha da sala de estar Minha garganta arranha Tintos e azulejos Do teu quarto Da cozinha da sala de estar Vem uma drogada Perto o bar Teu sono Com um cão sem dono Me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro Te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço Faça ela rodar Atravesso o travesseiro Te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouqueço Faça ela rodar Sei que não sou santa Às vezes vou na cara dura Às vezes acho com pandora Pra te conquistar Pra te conquistar Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Mas não sou beata Mas não sou beata Me criei na rua E não mudo minha postura Só pra te agradar Vem parar nessa cidade Por forçada circunstância Eu sou assim desde criança Me criei meio sem lar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra comer você Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha É pra depois te abandonar Revaliu, invadiu, invadiu Eu não, 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 não Me agarrando essa Revaliu, invadiu, invadiu